Boa tarde, seu Adilson. Aqui estamos em tempo real na Cerâmica Prado, aqui de Sapopema. Hoje, quinta-feira, dia 2 de março, aonde está saindo o bloco de vedação 9-14-19, de função vedação. Com uma parceria com o NTC-PR, de 6 anos, olha a qualidade disso. Olha o padrão de queima. Colocamos esse forno para rodar em janeiro de 2022, junto com o auxílio do seu Adilson. E olha como está hoje. Aqui nós fabricamos 270 toneladas dia. Está aí. 100%. E não é força. É técnica. Lembra aí, moçada. É técnica. É técnica. Obrigado.